Senadora, queria voltar um pouco aí na reforma administrativa, né? A senhora tem batido nessa tecla, mas já disse que é contra a reforma que vem sendo discutida e que talvez fosse necessário atacar o super salário. Queria saber que super salários são esses, né? Se é o legislativo e como a senhora pretende atacar, porque são categorias aí que a gente sabe que tem um poder de mobilização muito forte. E queria acrescentar, perguntando, lembrando que a gente está vivendo aí uma inflação alta, né? E a gente está vivendo uma demanda dos servidores por reajuste. A senhora, uma vez eleita, vai conceder reajuste para os servidores? O reajuste dentro da inflação é um direito constitucional, Caterine. E esse não é o grande problema da máquina pública. Nós temos uma máquina pública pesada, a Pactderm, do século passado. Trazer o ESG para dentro da máquina pública é a verdadeira reforma administrativa que se pode fazer. É uma reforma administrativa a favor do serviço público, não contra o servidor. Isso é preciso ser colocado. Eu dei aula há 12 anos, eu falava muito sobre isso. Todo mundo fala assim, ah, tem que acabar com a estabilidade no Brasil. A estabilidade no Brasil acabou há muito tempo com o Fernando Henrique. O que nós temos é que implementar, através de meritocracia, a própria avaliação periódica de desempenho. Isso, de novo, não se faz com uma PEC, você não precisa de coro qualificado, você faz com uma lei. Não querem aprovar a reforma administrativa. Esse que é o grande problema. Porque se quiser, faz. Por isso que eu sou contra a reforma administrativa que está na Câmara dos Deputados, parada na Câmara dos Deputados. Você regulamenta por lei a avaliação periódica de desempenho e a cada um ano, a cada dois anos, você faz uma reciclagem. O que você tem que fazer é o governo ser transparente, eficiente, eficaz e dar resolutividade. Quando eu falo do governo do ESG, entre outras coisas, governança, que é isso, é trazer também o governo digital. É o governo federal, através de um sistema de aplicativos simples, mais seguro, em harmonia com estados e municípios, colocar esse serviço digital a serviço da população. É justo uma mulher que trabalha fora ter que acordar quatro horas da manhã para poder pegar uma senha no posto de saúde, para no outro dia ou na outra semana voltar para ser consultada, se ela tem um celular, ela pode, no aplicativo do governo federal, em parceria com os estados e com o próprio município, fazer, pegar essa senha e economizar tempo, economizar horas ali naquela fila. Então, são medidas como esta, ou mesmo ela ter acesso a toda a situação escolar do seu filho, ao invés de ter que ir na escola, ela ter o acesso através desse aplicativo. Então, esse governo digital, ele desburocratiza, ele dá transparência e ele economiza. Você faz o dever de casa no custo da máquina pública com medidas como esta, desde as cidades inteligentes, que a gente tem hoje com a iluminação, com câmaras de vigilância, substituindo, por exemplo, guardas municipais, não precisando fazer novos concursos de contratar pessoas, mas também utilizando desse governo digital a serviço da qualidade do serviço público e, portanto, da sociedade. Vou voltar só à pergunta anterior, como é que a senhora vai conciliar isso com o teto de gastos? Você falou que é constitucional, né? Mas é o processo inverso. O que há de mais barato é você contar com uma tecnologia de ponta que vai substituir, nesse caso específico, novos concursos públicos por um sistema. Lembrando que é um sistema que é integrado para servir também a máquina pública estadual e municipal. Então, ela vai facilitar e garantir não só eficácia, eficiência, transparência e diminuir o custo da máquina do governo federal, mas também do governo estadual e do governo municipal. central. Eumpropriado. E não se apoiar. Aper tijd.